E depois de tanto tempo, depois de tanta hype e tanta expectativa, é finalmente chegado o tão esperado e tão aguardado o momento que é o lançamento do novo evento do Overwatch, o Overwatch Retaliação. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel Central e hoje a gente vai dar uma recapitulada muito básica em todas as últimas novidades que tivemos sobre esse novo evento, porque é claro, o evento começa hoje. Esse daqui é um vídeo que a gente vai estar lançando um pouco mais cedo pra já deixar bem claro, já deixar avisado servir como notificação pra vocês que o evento começa hoje. Então, por volta aí das 3 da tarde, costuma ser entre as 3 e as 4 da tarde que a Blizzard costuma atualizar os servidores pra lançar esses eventos. Mas é sempre a partir mais ou menos aí do meio dia. Então a partir desse horário, fiquem de olho, fiquem ligados que a qualquer momento vai se liberar da nova atualização que vai trazer o novo evento do Overwatch Retaliação. Nós da Central, é claro, estaremos preparados, estaremos ao vivo, esperando apenas o momento dessa atualização ir pro ar pra gente poder fazer uma live stream, fazer uma cobertura completa, trazendo vídeos, lives e todo o conteúdo que vocês podem imaginar sobre esse novo evento, pra vocês sempre ficarem de olho nas últimas novidades do Overwatch. Mas, até lá, vamos fazer uma recapitulação básica e bem rapidinha pra você já ficar ciente de tudo o que você vai poder esperar nesse novo evento do Overwatch que vai estar chegando hoje. Beleza? Então, como vocês sabem, como sempre, estamos tendo uma questão de que todo ano o Overwatch está repetindo eventos sazonais que foram feitos em seu primeiro ano de desenvolvimento. Nós tivemos a volta do Lusobol, tivemos a volta do Halloween, tivemos a volta do Ano Novo Chinês e agora temos também a volta da Insurreição. Bom, no ano passado nós tivemos o evento do Overwatch Insurreição que trouxe uma missão PVE Co-op de quatro personagens contra ômnicos no setting da primeira missão de Tracer em King's Row em nome da Overwatch pra poder recuperar o local de um grupo chamado Setor Nulo, eles que são terroristas ômnicos. Nós tivemos esse novo evento, ganhamos novas skins incríveis da Lord Overwatch, temos a skin do Blackwatch McCree, temos a skin do Blackwatch Genji, tivemos a skin da Talon Widowmaker, tivemos as quatro skins óbvias dos personagens que são o Reinhardt, a Tracer, a Mercy e o Torbjorn na missão da Insurreição. Então tivemos um evento histórico, literalmente, tanto figurativamente quanto em questão de execução. Foi um evento da história do Overwatch, que com certeza é considerado por muitos um dos melhores eventos do jogo. E é claro, como a gente tá vendo o padrão aí se repetindo, é claro que teríamos também um novo evento trazendo de volta a Insurreição e mais algumas novidades neste ano. E é exatamente isso que aconteceu recentemente, tivemos diversos vazamentos, tivemos diversas notícias sobre esse bendito evento. E foi exatamente isso que o Jeff Kaplan, o diretor da equipe de desenvolvimento do Overwatch, fez algumas semanas atrás. Ele foi a público justamente no início de um novo estágio da Overwatch League, numa transmissão ao vivo para milhares de pessoas, que ele anunciou o novo evento do Overwatch Retaliação. Então foi lá que nós vimos a primeira gameplay oficial, tivemos novas informações, tivemos uma nova comic, que é a Overwatch Retaliação, que também tá mostrando alguma backstory da missão que a gente vai ter. Ele mostrou uma gameplay exclusiva, tivemos contatos com várias informações. Então já sabemos que, primeiramente, será uma missão da Blackwatch, não da Overwatch, da Blackwatch em Veneza atrás de alguns operadores da Telon. Aparentemente essa missão deu muito errado, eles tiveram que tomar alguma decisão que pesou muita coisa. E foi justamente essa missão que foi o marco que mudou o Overwatch para sempre. A Blackwatch até então era uma equipe secreta da Overwatch, era uma equipe secundária, e fazia operações secretas por todo o planeta. A partir desse momento ela se transformou numa equipe pública, que foi reconhecida por jornais e pela mídia, e foi a partir daí que a moral e a mídia da Overwatch começou a cair, o que levou à queda da organização anos depois. Essa foi então um dos momentos mais marcantes da história do game, esse que é um dos momentos mais memoráveis da história do Overwatch, e que finalmente a gente vai estar aí conseguindo ver o que de fato aconteceu, testar essa missão incrível, e, é claro, apreciar os novos itens que vão estar chegando. Então, falando em itens, vamos falar de algumas skins. Já temos confirmado, desde o trailer de gameplay, a nova skin da Moira Blackwatch. Ela que tá parecendo o Capitão Nascimento, parecendo com o uniforme do Bob, ficou muito legal. Mas fora isso também temos outras sete skins lendárias. Temos uma nova skin do Winston, que foi confirmada hoje, lá o White já fez um vídeo sobre ela. Temos uma nova skin da May, que ela tá de pijama, que nem a gente via no curto animado dela. Temos também uma nova skin da Sombra, Telon, e do Doomfist, Telon. E também teremos uma nova skin do Ranzo. Então, são algumas skins confirmadas oficialmente pelo Overwatch. E fora isso, aparentemente, teremos mais uma skin aí, que é o Reaper Soldado 24. Então, são várias skins e vários itens. E lembrando que os itens do ano passado vão estar disponíveis nas caixas novamente, e você vai poder comprar eles como nos eventos anteriores. É a sua oportunidade de garantir as skins que você sempre quis e nunca conseguiu ter anteriormente. Além, é claro, de adquirir as novas. Lembrando que quando sair o evento, nós traremos um vídeo mostrando todas as skins, pra vocês ficarem cientes das novidades. Beleza? Vale lembrar também que a missão da Insurreição vai voltar e vai estar disponível durante esse período. Portanto, você vai poder testar tanto a Insurreição, quanto também a Retaliação. É a oportunidade aí de você testar e... Se divertir com esses modos incríveis PVs do Overwatch, que, olha, na minha sincera opinião, são os melhores modos de jogo. Então, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês estão hypados, e se vocês estão preparados pra esse novo evento. Lembrando, ele vai sair a partir do meio-dia, entre as 3 e as 4 da tarde, costuma ser essa atualização, mas ficaremos de olho e entraremos ao vivo a qualquer momento. Então, clique no sininho de notificações aqui do canal, pra não perder nenhum upload. E, é claro, também siga a gente no Twitch, porque também entraremos online no Twitch, ao vivo, pra poder fazer a transmissão no momento que abrir o servidor. Beleza? E, enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho aqui na central. E, para mais do mundo do Overwatch, é só se inscrever no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.